Na primeira curva da estrada O trem tristemente apitou E quando um lenço branco me acenou Dizendo adeus Uma lágrima rolou dos olhos meus Na primeira curva da estrada O trem tristemente apitou E quando um lenço branco me acenou Dizendo adeus Uma lágrima rolou dos olhos meus Nem um bilhetinho ele me escreveu E neste silêncio olha o retrato seu E escutando a voz da saudade atroz Como se ela fosse um privilégio meu Na primeira curva da estrada O trem tristemente apitou E quando um lenço branco me acenou Dizendo adeus Uma lágrima rolou dos olhos meus Desde que ele foi que eu me lamento assim Minha dor parece que não tem mais fim Eu fico a rezar pra ele voltar Mas quem sabe até já se esqueceu de mim Na primeira curva da estrada O trem tristemente apitou E quando um lenço branco me acenou Dizendo adeus Uma lágrima rolou dos olhos meus Na primeira curva da estrada O trem tristemente apitou E quando um lenço branco me acenou Dizendo adeus Uma lágrima rolou dos olhos meus E quando um lenço branco me acenou Dizendo adeus Iapfrom Obrigado.